Olá pessoal, primeiro de tudo eu gostaria de dizer obrigado, porque eu sinto o amor de todos os fãs de La Poel onde eu vou e digo obrigado por todo o que eu tenho para mim e minha recuperação. Eu gostaria de dizer que tudo foi bom com a operação, eu estou muito feliz e com confiança e satisfeito que eu não esperava de voltar tão rápido e tão bom com a operação. Eu comecei a correr e me preparo para jogar mais rápido como eu posso. Agora eu vivo na mão de Deus e quando Ele me abençoe de voltar, eu vou ser feliz. E sobre o jogo contra a El, para certeza é um jogo muito difícil. Nós perdemos os dois primeiros jogos contra eles e nós temos que ganhar agora, todos sabem disso. Eu tenho confiança também do que eu vejo sobre o time. O time joga bem, joga melhor, precisamos de um pouco mais de sorte, mas eu acredito que o sorte vai chegar e os bons resultados vão voltar para nós novamente. E eu espero e espero que a vitória no sábado.